Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sou a Nelly, sou cantora de chuveiro há, digamos, 16 anos, acredito eu. Sou empresária do Sovermes. Empresário? Olha só. E é isso aí. Bom, meu nome é Sérgio, vocalista da Fervite Opus. É um prazer imenso falar com a galera e deixar o meu muito obrigado para a galera da Fervite que me acolheu. Valeu, galera. Mas já estava no último formação já, né, cara? É, eu entrei, saí, agora entrei, procuro não sair mais. Você sair, apanha. Só depois que eu ficar bem rico, né, daí. Ah, então tá perto já, né? Mas agora a chance é maior que o teu vestinho bonito na banda, né, cara? Então agora a coisa vai pra frente, né? Ah, não, agora tem que ir, né? Obrigado, obrigado. Mas seguinte, eu acho que é a pergunta que tá mais indo no ar, né, galera? A Fervite Fênix, né, cara? Acabou agora, ressurgiu novamente? Qual que foi a história aí, gente? A Fervite a gente realmente tinha acabado com ela, a gente não tinha planos de voltar. Só que foi, eu acho que em fevereiro, né, Sérgio? Fevereiro. Então em fevereiro o Sérgio procurou a gente, eu falei, ó, a banda acabou. Ele falou, não, mas não pode acabar, a gente tem que voltar, eu tô aí porque deve é, né? E daí a gente resolveu reunir, mas não era pra ter o nome de Fervite, não era pra continuar com o nome de Fervite, óbvio. Era pra ter outro nome. Mas daí o Raul falou que era legal, eu já mantei o nome, o Sérgio também gostou, a Nelly também. Então a gente resolveu continuar com a Fervite. Mas muda alguma coisa além dos integrantes? O estilo é o mesmo? Como é que tá? Mudou um pouco o estilo, cara. Agora a gente tá levando uma linha mais hard rock, aquele tipo de som que permite você tocar desde um... É só voz e violão, até um som mais pesado, um som mais distorcido, com pedal duplo de bateria, um troço mais trabalhado. A ideia é ter mais espaço pra trabalhar agora. Ah, legal. Mas som próprio ou fazer aí umas covers? É, som próprio e tem bastante, né, música própria, a gente tá trabalhando aí, tem trabalho aí pra bastante tempo. E alguma coisa aí de cover também, né? Procuramos aí agradar o pessoal aí. Também de hard rock? Sim, sim, bastante. É, John Jett, temos bastante John Jett, é, Suzy 4, Kiss, é, Twit Sister, Stephen Wolf, então... Credence. Credence, né? Não pode faltar, né, no hard rock, o credence é... é bem, bem legal, assim. É, as influências... eu digo assim, um pouco, eu enchi um pouco o saco do Jand, eu acabei trazendo, assim, o que eu mais gosto, né? Ah, sim. Pra, pros covers, por quê? A princípio eu tô fazendo a maior parte dos covers, e o Serjão tá mais no próprio, e o Stephen Wolf também tá com, tá com, tá com o Serjão, Born to be Wild aí, tá ficando muito legal. Também que seu vozeirão não precisa ser diferente, né? Sim, não, com certeza. Estamos trabalhando, né? Você falou em estilo, acho que cada um... você tem um estilo bem parecido, né, em relação ao gosto musical, né, mas eu queria saber o que vocês ouvem, assim, o que que toca no teu radinho, tá em casa? Ultimamente eu tô escutando bastante Fervit e Ops, né? Não pode faltar, né? Não, esse aí não pode faltar. E Nelly? Então, olha, eu sou, assim, dentro do mundo rock eu sou eclética, digamos assim. A minha susta, pelo amor de Deus. Gosto de Ramones, gosto de Misfits, pra cantar gosto de John Jetti, gosto de Sherry Kerr, gosto de Suzy 4, até me alugo um pouco na Janice Joplin, mas aí já é uma coisa mais... Puxada. Enfim, gosto muito de MPB, Marisa Monte, adoro Vanessa da Mata, então eu sou bem eclética, no mundo, assim, da música eu sou totalmente eclética mesmo. Legal. Então, eu, sendo música, né, cara, tendo aquela ideia de música mesmo, eu curto, respeito, tranquilo. Você ouve, assim, cara? Eu ouço bastante Blosser Cult, Thresh, Thresh Metal, Slayer, Creator, Testament, tem muita coisa diferente, assim, até da Straight, tem muita coisa totalmente diferente. Você aqui tá rista da banda, né? Não, eu sou baixista. Baixista? Ah, tá, desculpa aí, ah. E você, Lucas, o que você ouve, cara? Ah, eu ouço o AC, Kiza, Benji, um monte de coisa, Pantera. Pantera? Olha, poxa, nova geração, né, cara? Eu fiquei tão feliz com isso, ouvir isso. Só clássico? É. Legal. E o paizão? Eu tô mais na classiqueira, né, depois que você passa dos 30, você não tem mais toda aquela rebeldia, não tem mais stick pro trono. Então, eu tô mais no Creedence, Status Quo, John Jetty mesmo, que eu sempre gostei, né? E entre os classicão de 70 e 80 ali. Ah, que legal, que legal essa coisa. Eu esqueci de citar a minha música inspiradora, que é, assim, pra mim, hoje, é a figura do rock brasileiro feminino, que é Megstock. Megstock, sou apaixonada pela Megstock, tanto pela voz, quanto pelas letras. Megstock, não conheço. É a vocalista da Luxúria. Ah, sei, conheço, conheço. E hoje a banda chama-se Megstock. Às vezes as pessoas acham, ah, porque ela saiu e fundou uma banda sozinha com o nome dela. Não é. Ela apenas trocou o nome de Luxúria pra Megstock, mas os integrantes são os mesmos. Os mesmos? São os mesmos. Ah, legal. E, ah, uma coisa que me veio agora, na antiga formação do Ferris, já que podemos dizer assim, a boa parte das letras eram do teu irmão, né, cara, do Barão, né, cara? É. E agora como é que estão usando as letras dele, estão produzindo pra vocês ainda, são reestruturizadas antigas, como é que está essa situação? Cara, a gente tinha lançado já dois CDs antes, então a gente vai reaproveitar aquelas músicas e letras dele tem mais de cem, cara, pra arranjar ainda. Então a gente vai continuar trabalhando as letras dele, vamos continuar trabalhando. A Nelly tem algumas ideias, o Raul, o Sérgio também, e a gente vai encaixando depois no decorrer do período, né? É, lembrando bem aí o Barão, né, pô, ele tá afastado aí da banda, né, mas é um puta de um poeta, né, tá escrevendo um livro agora, e o cara é demais aí, tem bastante música aí pra gente trabalhar e ele tá dando uma força pra gente aí, meio no paralelo aí. Ah, é verdade, ele realmente é um cara que... A verdade é que ele sempre quis só compor, ele nunca gostou de tocar, igual eu nunca gostei de cantar. Então eu acho que agora a gente se achou, ele vai continuar compondo pra gente, e eu na banda vou fazer só o que eu sempre quis, que era só tocar guitarra. Vou fazer back em algumas músicas também, mas a ideia era só tocar guitarra, sem aquela responsabilidade de tocar e cantar. É, homem fazendo as coisas ao mesmo tempo, não dá certo, né? E me conta uma coisa dos planos de futuro, galera. A gente tá ensaiando, obviamente, né, alguma coisa gravada já, principalmente show, tem alguma coisa já planejada já pra tocar ou não? Vai acontecer em setembro agora, foi adiado e tem uns problemas lá, mas vai acontecer do motohokers vir tocar em setembro. Aí daí a gente vai fazer a abertura pra eles. Nesse evento a gente quer tá já com o material na mão, camiseta e CD novo, o terceiro CD, já pra vender pra galera lá no evento. E já vamos comemorar meu aniversário também. O quê? Meu aniversário em setembro. Olha só que bacana. E o lúteo é agradável, né? Sim. A espécie do bolo. Ah, sim. O bolo é bebida por conta do Jandir. Não. Estou na banda aí, estou muito contente, né? Pela oportunidade que o Jandir me deu, que o Barão me deu, né? Eu, como fã incondicional da Fervit, conheci eles assim meio que por acaso. E hoje procurei, né? Pra saber mais sobre a banda. Daí foi que eu acabei entrando aí pra fazer o vocal, até porque eles estavam sem vocalista e a gente meio que se entrosou. E ficamos aí, né? Aconteceu umas paradas aí meio da vida, mas a gente voltou. Foi bom te tocar antes nesse assunto. Como é que a Nelly entrou aqui? Foi bem legal. Eu adicionei o Jandir no Orkut. A gente adicionei ele, a gente fez amizade, mas eu não conhecia ele. Daí teve um show de Metallica Cooper, né? Motor Rocker. Motor Rocker, isso. Lá na Vensky. Motor Rocker. Aí o Jandir tava lá, daí eu passei por ele. Tava ele e o Sérgio. Eu passei por ele, olhei, daí falei pro meu irmão, né? Pro Mark, do Soveremos. Falei, ó, o Jandir tá aí. Daí ele me olhou, olhei pra ele e falei, oi, dele, oi. A gente não se conhecia, né, pessoalmente. A gente começou a conversar e daí ele chegou e falou pra mim que tava com os panos e voltado. Ele falou, ai, eu canto. Sério? Sério, eu canto. Ainda tava o skitter da Inverso, daí ele perguntou, ela canta mesmo? Eu disse, não, ela canta, não, é, canta, não. Cadê? Ela canta bem. Não, ela canta sim. Canta muito bem aí. Ah, obrigada. Daí a gente combinou um ensaio e tal. Viemos pra cá, né, meio tímida. Consegui me soltar, mesmo acho que no quarto ensaio, né, gente? Foi por aí. Eu tava bem. Tá até hoje, meio tímida, ainda mais. A gente tá percebendo, é o microfone, né? E daí ele gostou, achou legal e estamos aí. Espero fazer um bom trabalho, espero honrar esse nome, Fever Chopps, né, que é uma grande banda aí de Araucária já há tanto tempo. Então, quero honrar mesmo essa camisa e eu sou uma pessoa, assim, quando eu pego um trabalho, eu levo a sério e dou o melhor de mim. Então, espero que fique legal e que a galera goste. Então, velho, eu, foi a mesma coisa, tipo, o Jandir chegou pra mim, então a gente tava no bar lá, ele falou, ó, se quiser, ele chegou pra mim, ele chegou pra mim, ficou falando, tipo, jogando a ideia, né, só que era a ideia não de continuar com a Fervito, mas essa outra ideia, aí foi outro nome, e aí a gente falou, ó, vamos marcar um ensaio pra nós ver o que a gente faz, foi o que rolou. Só lembrando que o único que não tava na boteca era o Lucas, tá? É verdade. E você, Lucas, como é que você entrou na banda? Como é que você conheceu o Jandir? Mais uns 12 anos, mais ou menos? Eu entrei na banda porque o meu tio saiu, daí o meu pai viu e gostou do jeito que eu tocava a bateria, daí eu entrei na banda, vamos ver o que vai acontecer. É simples, assim. Não, é porque tá tocando bem, né, cara, tá sofrindo o que eu esperava de um baterista, ele tá conseguindo fazer, mas vamos ver. Você vai fazer a panha também, né? Você vai fazer a panha. Não, mas pra 12 anos o menininho manda muito bem, muito bem mesmo. Nasceu no berço do rock, né, então... Certeza. Tá bem acolhido. Então, pessoal, vamos fechar por aí essa conversa, podia conversar durante meia hora, uma hora, duas horas, mas o pessoal tem que ver os e-mails aí e tal, ver os orkut da vida. Vamos puxar por aqui, né, galera, o que vocês acham? Vamos, vamos sim, tem que ensaiar ainda, né? Pois é. E aí, só avisando o pessoal aí, Aralcar e demais localidades, né, que... Não, o Brasil, como se é mais, né... O Brasil. Otimistas. Tem que dizer que os fãs aí... Tá todo o vapor. Valeu, galera. Então, né, gostaria de agradecer hoje, gente, essa oportunidade. Ele sabe o quanto eu gosto de música, sempre amei música. Mas, enfim, me casei muito cedo, então não tive oportunidade de correr atrás do meu sonho. Mas agora tô solteira, né? Então vamos recuperar o tempo perdido. Existe uma ênfase bem grande de Tô Solteira, né? Tô Solteira é muito empolgando, né? Tem muito empolgando. Acho que temos aí, o Rio, a maioria dos integrantes aí, acho que três solteiros aí, né? Tô solteira só o Raul e o Lucas, né? Com o Lucas, é. Por pouco tempo, né, Lucas, agora? Gostaria de agradecer a galera do Sovermes, que sempre que eles vão fazer um evento aí, eles divulgam a gente. Agradecer ao Inverso também, que é uma galera que dá um apoio pra gente, o Imperos também, mandar um abraço pra Regiane, que eu adoro ela, canta muito bem. Um dia eu quero cantar tanto quanto ela. Toda a galera que segue o Sovermes, que segue o Imperos, que segue o Inverso, um abração aí. E assim que sair a nossa divulgação, eu quero todo mundo lá. Então, lembrando aí também, daqui uns dias aí vai estar aí. Ah, sim, vai. O trabalho aí. Assim que chega uma coisinha, já passa, vem aqui no cruz, já colocamos aqui. Já tinha tudo gravado, cara. Já tinha tudo pronto. Agora, como é nova formação, vamos regravar tudo de novo. Então, eu quero agradecer a todos, o pessoal aí, valeu pelo convite. E eu não vou sair tão cedo dessa banda, velho. Esperamos. Eu queria alguém. Deus abençoe. E aí, Lucas? Eu agradeço o meu pai a ter convidado, eu vou tocar na banda, e eu não pretendo sair tão cedo também. Eu quero agradecer toda a galera que sempre acompanhou a Fert, você principalmente, por ter aberto espaço para a gente ter colocado nosso material lá já há bastante tempo. E agradecer aos integrantes da Fert aí, porque está todo mundo animado, né? Vamos ver no que vai dar esse troço aí. Então tá, eu quero agradecer a vocês pela presença, a banda Fert, que sempre teve presente para o Cuscredo, e eu acho que tem uma história bem estreita para o Cuscredo, né? Bem Fert. E todos que estão ouvindo aí o programa, fiquem atentos, que logo, logo, vai sair o próximo podcast. E assim que você tiver alguma dúvida sobre o Fert, acompanhe aí no Cuscredo News, pessoal. Grande abraço a todos e até breve. Valeu! Valeu! Um dia amanheceu tão triste Meu coração não estava em paz O destino estava no aviso Mas eu não entendi o sinal Eu devia estar preparado Mas acidentes não são Premeditados Eu devia estar preparado Mas acidentes não são Premeditados Como hoje A vida ser tão frágil assim Corações despedaçados Por você não estar aqui Como pode A vida ser tão frágil assim Corações despedaçados Por você não estar aqui A vida ser tão frágil assim Corações despedaçados São as saudades De tudo de bom Que você deixou São estas saudades De quem te amou Somos a vida toda Correndo sem calma Só pensando em seus materiais Esquecendo de rir Seu alma Como pode A vida ser tão frágil assim Corações despedaçados Por você não estar aqui Como pode A vida ser tão frágil assim Corações despedaçados Por você não estar aqui A vida ser tão frágil assim Transcrição e Legendas Pedro Negri Deu pra ver o que me atingiu Minha cabeça ainda está rodando Eu não sei o que me aconteceu Por que tanta gente me olhando Tenho forças para reagir Sinto a luz se apagando Está difícil de assimilar O que está acontecendo Sinto Eu não devia estar aqui Agora é tarde para mim Eu não devia estar aqui Agora é tarde para mim Eu não devia estar aqui Agora é tarde para mim Eu não devia estar aqui Agora é tarde para mim Agora é tarde para mim arrepender O que eu fiz não tem solução Minha família não está aqui Não dá tempo de pedir perdão A minha vida está por um fio Com um piscar de olhos Ela se vai Só queria atravessar a rua Espero agora Vou relevar Para mim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.